ALELUIA, 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 ALELUIA Ela não tá te ouvindo Eu marquei ela no Discord, não sei se vai ajudar Coinha Eu tô falando, voltou toda a gringa mesmo, os gringos vêm aqui e mutam O que é coinha? Joinha, joinha, joinha É só ler, coinha, pelo amor de Deus Eu não gosto de ficar ouvindo no meio da partida, eu não consigo me ouvir na partida Cereales, ô rapon Chama de volta aquela gringa com sotaque bonito, né? Galera, a gente tá em primeiro de novo 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 Tá brincando, ok? Ele não tá em primeiro de novo Ele não tá em primeiro Ele não tá em primeiro de novo Uh, uh, uh. A Lich eu não arrisco nem foder. Eu tenho até a emote dela. Acho que eu arrisco um roll. Não faz diferença, né? Isso aqui é sólido, sente. Já apagou. Eu tô até fazendo um... Tô até fazendo um... Tô fazendo um... Qual é o nome disso? Qual é o nome disso, galera? Roliplay? Tô fazendo um rolliplay aqui, velho. As pessoas continuam a atirar, ela tiraram. Boquete. Roliplay, rolliplay, rolliplay, rolliplay. Roliplay, rolliplay. Qual é o herói do dog? Caralho, o Oliette mandou a boa. Tá jogando de ingressos. Tem canal de discord pra sub? Tem sim. Os canais são discord. Aí você atualiza lá com... Conecta com o 4-8. Você vai ter uma sala extra de subs. Mudou muita coisa essa season? Lá caiu os duplos e um dead. Tiraram missões. Ó, o que passa que o pessoal tá pegando duas peças no 2 só pra me bater, velho? Isso, eu vou jogar na batalha. Vê depois. Olho no prêmio do Zerge. É na H3-1 pra nós empatar? Eu tenho na H3-1. Ei, qual é? Ele rampou, ué, que desgraçado. Ué, desgraçado, não estamos jogando junto? Tá certo, é time, não é? A gente não tem que se ajudar aqui, não é assim? Caralho. O cara vai ter um TD2 mais pra nós, o Zerge. Suceda é bom, né? Eu ia ganhar, Dom. Barba! Cervante, vale a bolsa, B. Pô, caguei meu up aqui, mas beleza. Fiz um turno bem forte. Salve, Itadeu. Salve! Fui. Nossa, minha curva, entretanto, tá toda cagada. Pronto pra ressuscitar. Tudo cagado. Isso é bem forte, velho. Pera. Ah, tá. Isso aqui tem que morrer também. Minha curva tá muito torta, né? Suponho que eu não upo no próximo. Upo um pouco atrás. Aí depois eu vou pra 5, 8, upo. Upo um turno atrás e depois upo agressivo, eu acho. Meti a chinesa. Que chinesa com a FK, mano? Você tá viajando? Tá loucão? Por que que eu meti a chinesa com a FK? Beleza, é um começo bem sólido aqui, velho. Fortão. E tamo de mortos-vivos. E vamos pisar no dog, velho. Deixa eu pisar nele aqui. Deixa eu mandar um... Uma cebolinha feliz pra ele aqui. Vou espomear esse emote aqui. Bom hit. Bom hit. Pisei, por isso. Tá lá. Tá lá. Boom. Eu lá caio sua buffa durante o turno? Esse sim. Durante o combate. Esse não. Uhul! Uhul! Nossa, tá tóxico isso aqui, hein? Tá tóxico isso aqui, hein? Tá forte, hein? Tá forte. Pogo, alô? Que pogo o quê, velho? Pisando no dog, galera. Pisando. O Spillander salveu pelo chame. Quando eu morrer nessa, vamos sortear mais um passe, beleza? O dog nunca será um bode gamermo, Kruppaniano. Confio no Tadeu. O mecanóide 1-2 também virou morto-vivo. Tem agora coisas duplas. Então aqui ele é morto-vivo e... Mecanóide. Estamos de um rol melhor no próximo turno. Verdade. Te contar que o braço da AFK aqui tá grande. Pra que que o Moronlock entrou no bar? Para progulhar a Urgla. Como é que é, mano? A Urgla. Esse aqui é forte, hein? Esse aqui, velho. Mate aqui? Não. Ah, tudo bem. Ótimo. O importante disso aqui é morrer. Eu devia ter colocados mais à frente. O importante dos meus lacais morrerem pra eles crescerem. Isso aqui pode ser vendido em breve. Qual foi a piada, galera? Eu não ouvi. Eu vou roletar, velho. Tentar encontrar uma coisa melhor. Ó, tá de parabéns. Puta, aqui o pariu. É um monte de nada. Que merda. Essa roletada não foi certa. Caralho. Absolutamente nada. Suponho. Que rolos ruins, hein? Queria pelo menos uma peça boa pra eu comprar no próximo turno. Eu vou ter que vender isso aqui e upar. Quero upar agressivamente porque eu tô atrás no up. Ainda mais se eu ganhar aqui. Vamos ver. Porque agora eu já não tô ficando tão forte assim, eu sinto. Não tem cleave não, né? Tem algum cleave nesse jogo? Tem o mecanoides. Tá bom. Tá longe disso. Você tá fraco? Eu ganhei todos os rounds pra você virar e falar. Você tá fraco. Tá bom, cara. Beleza. Isso aqui nenhuma peça faz. Isso aqui dá mais um de ataque. Inclusive, as criaturas com renascer. Tipo, a criatura vem com mais um de ataque. Isso aqui é renascer. Último Spiro dá mais um, mais dois. É um morto rivaliado. Isso aqui é mais três, mais três. Pra cada renascer. Ah, esses hitos foram ruins, hein? Nossa, esse foi o último a morrer, velho. Caralho, eu fui roubado isso aqui, viu? Cuidou o buff disso aqui e o meu maluco bufando. E veio um roll ruim no final, velho. Bom, deixa eu dar a vaquinha. Vaquinha, vaquinha. Vaquinha, cereal. Vaquinha. Vaquinha, cereal. Vaquinha. Vaquinha, cereal. 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 Cereal, louco. Cereal, cereal. Ela tá mutada, velho. Meu Deus do céu. Cereal não, pô, velho. Psicopata. Tá foda. Todo turno eu tô dispersando dois de ouro. Tá bom esse aqui. Agora a gente vai perder, provavelmente. Tô falando de direcionamento? Eu tava no sexto turno. Mano, Jude, deixa eu ver seus comentários. Rapidão. Deixa eu ver. Deixa eu ver, mano. Tá fraco. Ok, pergunta ok. Não, eu juria que você tava xingando antes. Tudo bem, vou passar. Eu tava no sexto turno. É lógico que meu direcionamento tava fraco. Foda-se o direcionamento. É o sexto turno. Você tá valendo? Sugerei de suporte. Uma nova plataforma de torneios. Oferecemos criadores de conteúdo. Obrigada. É, e-mail, mochileiro. E-mail aqui embaixo, na descrição. Tese aí, arroba hotmail.com É bem provável que eu vou perder essa, hein. Nossa, meus hoses eram muito ruins isso aqui, velho. Foi trollagem demais esses últimos hoses. Tava buscando uma aranha dessa, outro desse. Outro desse. Outro desse. Outro desse. Não apreciou nada. Ela não parece que tá tão grande assim, não, aqui. Deixa eu te falar, já. Nossa, esse hit foi bom pra ela. Esse hit foi bom pra mim. Esse hit foi medíocre. Bom. Ok. Bom. Bons hits finais. Vamos lá. Ganhando sempre. Bora lá. Bum. Lá vem o coé. O pano pu cinco, mano. Igual um psicopata que ele é, velho. Bom, eu vou roletar aqui. Eu não sei. Ele fez alguma trinca? Eu acho que ele não fez nenhuma trinca, velho. Eu vou seguir, velho. Esse aqui é bom ciente. Tô com muita vida pra não pá agressivamente, certo? Viva como esse bicho sempre fica vivo. Bom, no rank cinco a gente quer achar a trinca e o Anuberak. E a gente quer achar o Zundead, né? Em suma. De rank quatro e cinco. E trinca. Vamos lá. Tá zoado o liberal. Tá dando banho ninguém mais. Banido. Sempre pode me zoar. De leve. Até a minha paciência esgotar. Mecanoides três. Não tem trinca, então não tem... Não tem cleave. Leifupou pro seis. Caralho. Meteu louco, velho. O cara já tem ômega, velho. Puta que eu parei. Ele me enganou. Ele tinha uma Elise, velho. Uh-oh. Péssimos hits. Eu preciso sniper um desses dois. Errei o hit. E fude. Tomei na bunda. Dez milhões de dano. Os piores hits da humanidade. Ok. Isso não foi ruim. Esquerda, pelo amor de Deus. Tá. Vai pisando em mim de novo. Meio bait, mas beleza. Vou pegar par. Isso pode fazer diferença. Olha, no Blizzard. Pelo amor de Deus, velho. Controla. Hora do Hi-Ho. Tá bom. Olha, não encontrei nada. Nenhum Dead Rank 4 ou 5, velho. Ui, que merda. Tô começando a ficar fraco. Que merda. Amassar o dog? Isso é difícil, viu? Agora tô começando a ficar fraco. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E ele fez trinco, óbvio. Puta que pariu, velho. O jogo não... Hoje o jogo não tá deixando brincar. Eu devo temer cleave? Eu não tenho como jogar em cima de cleave, né, velho? Eu posso fazer algo assim, eu acho. Continue assim. Continue assim? Nossa, mano. O cara tem dois irmãs... Ah, meu mano. O que é isso, velho? Como ele conseguiu dois disso já? Qual é? Ele tem uma trinca, mano. Qual é, velho? Acabou. Olha que encabou, velho. Olha isso, velho. Diferença de um próprio miserável como eu. Mano, what the fuck, velho? Acabou, velho. Simplesmente acabou. Os campos de batalha são uma coisa que eu gosto até debaixo d'água. Nada. Absolutamente nada. Nada. Simplesmente nada. Que merda, hein? Eu lhe pago um bom dinheiro. Pô, não veio nada, velho. Eu consegui de segunda mão. Feito a olhete agora, né? Tá batendo 15 em geral. Mano, o cara descobriu dois lacaios. O cara descobriu dois... Duas trincas. Encontrou duas trincas na composição dele, velho. Pô, que triste, velho. Sacanagem, velho. Acabou, velho. Foi quem acabou. Porque provavelmente eu vou apanhar. E aí já tá tarde demais. E provavelmente essa trinca não vai vir o que eu preciso. Eu tô no rank 5 há três turnos. Não consegui encontrar nenhum dos... Nenhum dos dois um dead rank 5. Já era. Já era. Acabou, velho. Tá difícil. Que é rezar pra eu ganhar. Mas esse cara parece que tá bem forte em tempo. Tá com duas quests. Quais são as quests dele? Dá pra ver? Ah. Justo. Quase. Quase. Dá pra ver outra? Não dá pra ver a outra dele? Ah, não. É só uma. Não, velho. Cadê a outra? Como é que eu vejo a outra? Não consegui matar nada, tá ligado? Boa. Matei algo. Justo. É só uma quest? Ah, é verdade, né? É razão. Caralho, ninguém morreu, velho. Vamos de oitavo lugar, pelo jeito, mano. Eu fritei os três primeiros colocados seguidos, velho. Ai, 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 o Zé. Ouvidinho, hein? Ah, minha. Lógico, eu nem acertar o bagulho. Óbvio. O Zap não parece que ia fazer alguma coisa contra isso, velho. Isso aqui me dá direcionamento. Ó quem apareceu, finalmente. Morri, certeza. Eu posso pegar isso e transformar em dourado. Faz sentido, né? Tipo, eu não tô poison pra isso. Eu não acho que contra um dead vale a pena. Acabou. Morremos. Que merda esses jogos, hein, mano? Eu não tô conseguindo encontrar nada. Beleza, cheio de deck. Tranquilo. Last place, hein, galera. Caramba, começamos tão bem. O jogo tá trolando muito, velho. Não tá deixando eu jogar, não, velho. Diz que dá força a compra. Eu literalmente peguei as peças que apareceram pra mim no game. Em suas rrrr, preparar, vai! As peças? Aquele montor daqui, né? Todo mundo se encontrava, bobo, menos eu. Que merda esse jogo. Pô, que tristeza, velho. Pabllo, esse é o pior hit que eu vi na história do Hearthstone. Que tristeza esses jogos, velho. Começamos tão bem, velho. Vamos ver quem vai morrer comigo. Alguém vai morrer, né? No geral, na moral. Imagino que alguém vai morrer. Nossa. Quatro morreram, velho. Caraca, mano. Só sobrou os pró, hein, mano. Sobrou os melhores do lobby. Literalmente os melhores do lobby dessa vez. Bravo, hein. Vamos ver o Lee aqui, acho que o que tá fazendo. Pô, o que me deixa triste é que os... Coece as imoralidades, mano. Os desenvolvedores falaram que eles iam fazer o jogo mais... mais passado pro tempo. E... E tentar evitar que o jogo se torne essa coisa de trincar e encontrar peça de rank alto e ganhar. Pois bem, eu perdi pra dois caras que fizeram o trinca de rank alto e ganharam. Que merda, velho. Tirando o Olit. O Olit fez algo diferente. Que desgraça, velho. Demônios continuam ruins? Nossa, demônios devem ser injogável, né, velho. Eu não sei, eles não deram nenhum late game pro demônio. Nossa, tá parecendo que tá muito bom pro Olit aqui, velho. É esquisito que isso aqui não dá o dano antes. Ah, mas teoricamente não é pra dar dano mesmo. Esse hit aqui foi meio troll, mas esse bicho tá gigante. Ele tanca. Só um hit pra ele. Tem reset aqui? Depende do hit. Então não... Ah, prosseguiu reset aqui. Então hitou bem. Hitou bem. Hitou bem. Nossa, o maconheiro tá gigante, velho. Tô ganhando. Ó, dito dog-dog, velho. O lado positivo é que dá tempo pra jogar. Você não toma 25 de dano do nada por causa das missões. Isso é. Pô, que merda, hein, velho. Tamo passando vergonha aqui, velho. Não teve um jogo que eu não consegui jogar. Tá duro. Complicado. Ui, é dois escudo divino. Mais 31, mais 31. É um par. Bem debatível o que fazer aqui, hein. Não sei se ele compra isso, não. Ele tá enfrentando mecanoides. Mecanoides, isso aqui pode ser bom ainda. Nossa, difícil, hein. Esses heróis com muita armadura eram bons com missões. Os heróis que estão ficando em primeiro são heróis com pouca armadura? Eu não sei. Eu peguei herói com pouca armadura e me fodi já. O que ele vendeu? Ah, ele me deu uma múmia. Ah, não, vendeu não. Não sei o que ele vendeu. Eu perdi. Comprar o par. Acho que ele tem que comprar. O par é bom. E se ele faz a trinca, é enorme. Isso é muito bom. Vai dar lock. No próximo turno, ele faz o quê? Será que ele vende o cultivador? Tá gigante aqui, velho. Ele vendeu heroína, justo. Justo, ele tem 26 de vida. Acho que ele tem que arriscar um pouco. A heroína era a menor peça. Ele tem que achar essas trinca. Complicado, hein. Nesses lob aí de proto, tomando surra, hein. Puta que eu parei. Natos tinha zero de armor, né? É esquisita essa animação, né? Dá a impressão que ele vai atirar algo antes do hit. Esquisitaço. Esse belo hit aqui dele. Esses hits promissores. Hits promissores. Nossa, mata. Ele snipeou os dois de Viatron. Esses hits. Esse hit foi zoado. Ui. Maluco. Caralho, quem tá ganhando essa porra? Ai, meu Deus. Caralho, mano. Essa porra tá bugada. Meu Deus do céu, tá bugada. Pô, é imoral, velho. Nossa, ele vai ganhar, velho. Caralho. Um cueco segue, velho. O cara tem 800 bilhões de QI, velho. Por que ele vincou dois, velho? O 3-6 tava trincado? O 3-6 ele tava trincado, velho. Eu não vi. Ah, tinha barão. É verdade. Pô, já pagou. Eu torço pra você e você morre, mano. Zico. Acho que o problema é o torcido, hein. É um amuleto do azar, hein. Cara, ele tá tendo de fudar. Ele precisava encontrar uma trinca aqui, velho. O outro magnetizar. Não tá encontrando nada. Pega esses dois... Encontrou outro magnetizar, hein. Porque ele vende aqui. Ele tá 100% de vida já com os caras? Vende quem, entretanto? Ele tava com dois daquele morto-vivo tier 6 lá, que dá mais um, mais três permanente lá e... Tô ligado, tô ligado. E tem uns fraquinhos na frente lá. Ele chama Barão de Barão? Então... Pota... Tydus é um bom nome. É Barão, velho. É Tydus Baronove lá, sei lá. Não é alguma coisa assim? Na verdade, deixa eu fazer um sorteio enquanto isso, velho. Eu tô panguando. Vocês não estão me lembrando. Então, vamos lá. Keyword vai ser... Exclamação... Dog. Exclamação Dog pra sorteio. Valendo passe. É o meu? Vai enfrentar eu? Eu tenho... Eu tenho um dói na frente, mano. Acionado. Nossa, galera, eu vou... Eu vou ser removido do time, te falar, viu? Eu tô... Tô muito mal, velho. Eu ou a serial, velho. Acho que eu devo ter sido... Deve ser o pior agora do time. Eu quero o Eternal Night. Eu quero o Eternal Night. Não, não. Eternal Night é outro. Eu quero o Eternal Night. Eu quero o Eternal Night. Nossa Senhora, velho. É a moralidade disso. Pra que ele pode perder ainda, né? Depende de você desviar Tron aí. Se a gente não foi muito bom. Não conseguiu o Reset. Esse é meio Troll. Nossa Senhora, olha o tamanho do Cavaleiro da Morte. Não conseguiu o Reset ainda. Opa, eu consegui o Reset. Iago, Jorge, valeu, Brucemi. O Dog é vivo ainda. Tchau, cara. O Dog, ó. Valeu, Iago. Valeu, Felipe. Valeu, Felipe. Dois mortos vivos tier 4 lá na frente com o Taunt. Tem dois Cavaleiros. O Tem. Ai, ai, ai. Bom, Geraldo dando o Dog aí. Exclamação Dog. Exclamação Dog. Pra participar do passe. Sorteio do passe. Valendo o passe. Exclamação Dog. Exclamação Dog. Exclamação Dog. Ui, a Trinca. A Trinca é bom pra ele, hein. Uh, ele não perdeu? Não. Nossa, veio uma ameaça ainda, né? Ah, os três são... Incrível como os três são as peças mais interessantes possíveis pra ele. Mas eu acho que... Acho que ele pega Bran e tenta render o ouro dele melhor. Mas ele teria que vender outra peça, né? Ou fazer uma Trinca. Isso aqui... Meu X? Ah, ele pode colocar uma ameaça replicante nisso, né? Mas deixa de ser X. Big Play. O cara é gênio. O cara é diferenciado. O cara é diferenciadaço. Vai lá. Tá feito. Vai botar, provocar nele? Não, não pode. Quer dizer, pode, pode. Poder sempre pode. Como vai colocar, ele tem que vender algo. Pois bem, ele vendeu. É só vender. E aí? Sortear, hein? Sortear, hein, galera? Sorteando. Ui, socando. Deixa eu ver se tá tudo certo pro usuário. Segue. Tá vivo aí. Já foi sub. Alô, bot? Tá vivo? Um minuto pro bot? Tá vivo o bot. Estou clamando isso pra mim, por favor, tá? Whisky pra mim, por favor. Ele contra a Coé no final. Caralho, a Coé vai... Olha, é perigoso o Coé manter-se ganhando assim, velho. É muito ruim pro time. Muito ruim. Acho que o ideal é ele perder agora. Olha! Ou ele perder e o cara que ganhar me tirar do time. Porque daí o Coé vai de base, eu acho. Tá achando bastante magnetizar. Nossa, outro magnetizar. Porque ele pega... Vem disso, magnetiza, magnetiza e compra isso. Teve alguém que ganhou com o novo Pogo? Não. Eu não acho que o Pogo é bom, velho. Testando assim, não me convenceu. Sendo que daí, vim muito cedo vários Pogos de uma vez. O Dog jogou com alguns Pogos. Beleza, vou só, peguei você aqui. Te mandei o código, tá? Divirta. Mestre do PVP. Vareja valeu pelo sub. Mestre do PVP. Olha lá, o Coé upou. Vamos ver como o Coé tá... Nossa, o bicho tá grande aqui, hein? Vai depender se o Coé... Eu acho que se ele upou, ele trincou o Barão. A minha leitura, vamos ver. Mano, como ele tem um Omega trincado, velho? O que aconteceu aqui? Não tem. Como isso foi trincado? Bons itens iniciais pro Coé. Bons itens iniciais pro Coé. Nossa Senhora. Começou muito bem. Uh, aí zicou o Coé. Aí zicou. Esse é um bom hit pro Coé. Esse é um ótimo hit pro Coé. Maravilha, conseguiu outro reset. Nossa, o pessoal tá grande, hein? Acho que ele não tá ganhando não, né? Acabou os resets. Ter matado o Barão muito cedo foi muito ruim pra ele. Não sei, tá pau a pau, na verdade. Ui, esse hit foi ruim pro... Pro Lich. Lich bom pro Lich. Ele ganhou. Ele tá vivo ainda, Coé. Barão ganhando uma arte nova, galera. Porque agora tem morto vivo no jogo, então colocaram uma arte humanoide nele. Se tornou humano. Quando sai o pet novo, terça que vem. Caralho, tá vindo todos os magnetizados do mundo pra ele, velho. Tá dando muita sorte o Lich. Nossa Senhora, isso é muito rabo. Tá vindo todos... Nossa Senhora, é o mestre dos rabos, velho. Você tá maluco, velho. Bom, vende o... Eu não sei, esses bichos estão fazendo alguma coisa pra ele, de fato? Eu não faço a mínima ideia. Eu acho que sim. Tirar os provocados dos viatrons é bem importante, sim, na verdade. Vixe, o Coé fez alguma trinca, galera. Vai ter vídeo de atualização do BG? Acho que eu vou fazer sim. Acho que eu já posso fazer, né? Eu gostaria de ter tudo em um lugar só, né? A gente esperava que a Blizzard... Fizesse isso hoje. Eles não fizeram? Não sei. Não sei se eles vão fazer, mas normalmente tem, né? Um patch notes, de fato. Porque eles não mandaram patch notes. Mas não fizeram. Não sei quando eles vão fazer. Será que é só segunda? Normalmente eu faço um vídeo. Trocou de lugar. Misturou as coisas. Será que isso é bom? Porque daí ele não vai passar do desviatron e, teoricamente, o barão vai ficar menos vulnerável. É, é isso. Vamos ver, né? Talvez ele fez alguma leitura aqui. Mas, para mim, isso aqui me pareceu errado. Vamos ver. Parecendo bom aqui para o Coé. Ele não trincou o barão, entretanto. Esse cara está bem grande, né? Então vamos ver o que acontece aqui. Hum, esse gente vai matar um desviatron. Bem ruim para o Coé. Eu acredito que ele está perdendo. E ainda com o meu espaço. Hum, fui de base. Com o meu espaço importante para voltar outro desses. É foda. Esse 3-6 sempre trola muito, né, velho? 3-6 sempre trola demais, velho. É muito difícil fazer uma build boa. Ih, mano. O Coé perdeu, galera. Aí a desgraça BR vai acontecer. Quem vai escolher vai ser o... Bom, como quem vai escolher vai ser o Elite. E ele provavelmente não vai estar muito atento ao que está acontecendo. Provavelmente ele vai tirar cereal. E é isso. E o Coé vai ser removido do nosso grupo? Doa mais? Doa mais? Doa mais? Doa mais? Transcrição e Legendas Pedro Negri